Pessoal, eu sou Rogério Correia, deputado do PT em Minas Gerais. Tenho uma notícia muito boa para os meus amigos, companheiros, especialmente servidores públicos do Triângulo Mineiro. Fechamos agora entre o Ipseng e o Hospital UMC de Uberlândia um acordo para que vocês tenham finalmente o pronto atendimento. Vocês se lembram que foi uma luta dura. Eu estive aí junto com o professor Neivaldo, nosso deputado também do Partido dos Trabalhadores e hoje secretário do Desenvolvimento Agrário. E junto com vocês, com a luta dos sindicatos, agora o Conselho Ipseng aprovou esse contrato. Basta assinar a papelada e a partir daí vocês terão o atendimento. Então Uberlândia e as cidades vizinhas passam a ter agora essa vantagem. Quero também dizer a vocês que foi um empenho pessoal do governador Fernando Pimentel, que prometeu e está cumprido. Pessoal, mais um lembrete, hein? Olho vivo aí no Temer, que ele quer continuar a fazer a maldita reforma da Previdência. Um grande abraço, sempre na luta.